Olá meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quem mais pode ser chamado aí para a revisão de pente fino do INSS? Revisão continua, pente fino continua e as convocações também. O INSS está realizando o chamado pente fino com o objetivo de verificar benefícios concedidos e garantir a legalidade desses pagamentos. A convocação para essas revisões de benefícios promovidas pelo INSS ainda não foram concluídas não, tá? Elas podem se estender até o final do ano. O INSS está realizando esse processo contínuo de revisão para garantir que todos os segurados recebam aí o valor correto e que os requisitos legais estejam sendo cumpridos. Esse processo inclui realização de perícias, análise de documentos para verificar a continuidade da incapacidade desses segurados. Segurados devem estar atentos a essas comunicações pelo INSS e comparecer às convocações agendadas para evitar problemas de continuidade de recebimento dos seus benefícios. Manter documentação médica atualizada, pessoal, estar preparado para fornecer informações necessárias durante a revisão é fundamental para você garantir que seu benefício não seja interrompido. Veja bem, nós tivemos aí 243 mil segurados de auxílio-doença agora em agosto que passaram pelo Pente Fino houve uma cessação de quase 155 mil. Praticamente metade desses beneficiários tiveram seus benefícios cessados. O INSS vai continuar essas revisões até que todos os casos sejam avaliados. E é importante você saber e seguir orientações para assegurar que você permaneça em conformidade com regras estabelecidas. Em 2024, o INSS tem intensificado a revisão do auxílio-doença como parte de um processo conhecido como Pente Fino para assegurar que esses benefícios sejam concedidos dentro dos critérios estabelecidos. Esse procedimento vai identificar e corrigir irregularidades e garantir que esses recursos sejam utilizados de forma eficiente, segundo o INSS. Porque nós podemos tirar desse corte que teve de 155 mil benefícios que os recursos não estavam sendo utilizados de forma indevida. Já que o Pente Fino, o INSS alega, por exemplo, que é para identificar benefícios irregulares ou fraudados, será que esses 155 mil era todo fraude? Essas pessoas fraudaram o INSS? É claro que não, né, pessoal? Não vamos esquecer que tem uma meta aí de 10 bilhões de reais. Benefício sendo irregular ou não, fraudado ou não, vai haver muita injustiça, tá? E acontecendo essas injustiças, o segurado tem três opções. Voltar para casa e aceitar. Retornar ao trabalho, mesmo doente. Ou correr atrás, entrar com recurso, entrar na justiça. Qual desses, né, você vai escolher? Vai sentar no seu sofá e vai chorar porque perdeu benefício? Isso não vai resolver nada. Os motivos de acessação do auxílio-doença, que o INSS alega, foi o principal motivo, é a revisão da condição de saúde desses segurados. Essas perícias e análises vão verificar se ainda existe a incapacidade que justificou a concessão do auxílio-doença, se ela ainda persiste. Se os exames e avaliações indicarem que o segurado recuperou a capacidade, o benefício vai ser cessado. É mesmo? Vocês acreditam nisso? O pente fino também é uma forma de garantir que os benefícios estejam em conformidade com requisitos legais. Se for identificado que o benefício foi concedido com base em informações incorretas ou incompletas, houver mudanças nas condições do segurado que não foram atualizados, esses benefícios podem ser cessados. O processo de revisão de irregularidades, fraudes, inconsistências em declarações médicas e administrativas, nesses casos, a cessação busca corrigir esses problemas. Para os beneficiários afetados, é crucial estar atento a essas informações, responder às convocações, manter a documentação médica atualizada e fornecer documentos precisos, pessoal, para evitar aí que haja essa cessação. Nós sempre estamos falando com relação à documentação e eu vejo aqui no comentário muita gente, poxa, mas eles não olham a documentação. Então, imagina se o documento estiver desatualizado. Se com toda a documentação, preenchendo todos os requisitos, já dá problema, você imagina você deixando margem para o INSS. Como é que fica? E hoje está bem misocioso, está ficando cada vez mais difícil. Eu falei em outros vídeos, hoje é mais fácil você conseguir o benefício do que você manter o benefício. Olha só, e para você conseguir a aprovação do benefício, já é difícil. Agora, para você manter esse benefício, recebendo esse benefício, é pior ainda. Eles adegam isso, por exemplo, conformidade com legislação, normas, critérios. Tudo isso é muito bacana, nas palavras, no papel. Mas, na prática, o pente fino veio para cortar benefícios mesmo. Eles precisam de dinheiro, pessoal. Eles estão gastando mais do que devem e precisam tirar dinheiro de algum lugar. Só que eles não tiram dinheiro deles próprios, cortando as mordomias, as viagens, os presentes. Eles não fazem isso. Eles vão cortar de quem? De você, de mim, de quem lá recebe o benefício assistencial, que no caso é o BPC, os deficientes. Olha lá. Esse pente fino está apresentando características e critérios distintos com relação a revisões anteriores, refletindo mudanças práticas, gestão de controle. Veja bem, essas diferenças destacam pelo esforço mais rigoroso, detalhado, que eles estão utilizando. O uso da tecnologia. Olha aí, em 2024, tem usado ferramentas tecnológicas avançadas de sistema de análise de dados para fazer essas revisões. É a inteligência artificial e os algoritmos sofisticados que permitem uma triagem rápida. Eles dizem mais eficiente, identificando casos que necessitam de uma análise detalhada. Isso é um avanço nas relações com relação à revisão de pente fino que aconteceu em anos anteriores, que não tinha esse foco. Hoje você passa, por exemplo, pela perícia com o perito do pente fino, mas também tem a revisão com a inteligência artificial de toda a documentação. Eu já falei, eles entram no sistema. Eles conferem, por exemplo, a data que você compareceu. Por exemplo, é um laudo de um hospital. Eles entram no sistema do hospital. Dá para saber a data que você teve, a hora que você teve, o médico que te atendeu, eles confirmam esse carimbo, a assinatura do médico no Conselho Regional de Medicina, para ver se realmente existe esse médico, se esse médico presta serviço nesse hospital. Então, tudo com relação à Receita Federal, eles entram, quem, por exemplo, está trabalhando, fazendo bico, como eu falei, eles entram na Receita, eles entram em tudo quanto é sistema. A inteligência artificial, ela está deixando cada vez mais difícil passar qualquer coisa. e a tendência com isso é cada vez aumentar. Esse enfoque, por exemplo, nas perícias mais detalhadas, essas avaliações médicas, elas estão sendo mais rigorosas. Não vai precisar, daqui a algum tempo, nem do perito, porque a própria inteligência artificial vai fazer essa varredura. Já falamos, inclusive até fizemos vídeos anteriores, que pode beneficiar em alguns pontos. Por exemplo, em análise. A inteligência artificial, ela pode fazer uma análise mais completa, mais rápida, e até uma liberação de benefício mais rápido. Mas tem isso também. Ela também pode prejudicar o segurado em coisas que antes eram aceitas, que o INSS não fazia tanta questão, mas agora vai fazer. A abrangência, por exemplo, seus dados cadastrais. A inteligência artificial também tem como conferir tudo isso. De repente, seus dados estão desatualizados, o histórico de benefício. Eles fazem essa revisão. Precisa entrar em contato com você? Está lá com endereço desatualizado, e-mail desatualizado, telefone desatualizado. E eu já falei. Pode acontecer uma pane no sistema que não está livre disso e apagar dados, pessoal. Isso aqui é coisa eletrônica. Pode dar um defeito. Isso acontece no nosso computador, acontece no notebook. Você tem lá, por exemplo, uma pasta, dá um bug no sistema, quando você vai ver, sumiu as suas informações, e sumiu imagens, fotos, sumiu documentos. Apaga. Então, fica esperto. Hoje você tem o smartphone na mão, com o aplicativo 24 horas disponível. Quando você tinha a sua agência, você tinha que ir no horário comercial da agência. Hoje você tem o INSS na palma da sua mão 24 horas. E a gente carrega o smartphone no banheiro, na saída, em qualquer lugar. E quanto tempo demora para você conferir se os seus dados cadastrais estão atualizados? Segurar, deve ter que começar a prestar atenção nisso. Porque o INSS está apertando. E olha, aposentadoria por invalidez, nós já falamos, ela não foi alvo desse pente fino. Mas não quer dizer que os aposentados por invalidez não possam ser convocados. Aqui, daqui até o fim do ano, que provavelmente esse pente fino vai até dezembro, os aposentados por invalidez podem cair nessa avaliação documental que a inteligência artificial faz e convocar. Mas aí você fala, mas não é público-alvo. Mas quem falou que só se convoca na época de pente fino? O INSS, de acordo com a lei 8.213 de 1991, ele pode convocar a qualquer tempo. Não tem especificado, ó, tal período só que pode convocar. Ah, mas aposentado por invalidez não pode convocar. Pode. Mesmo aqueles com mais de 60 anos, que tem 55 anos, que recebem o benefício a mais de 15, portadores de HIV. Não, mas eles não podem participar. Podem. Se a inteligência artificial achar alguma inconsistência na documentação, uma letra errada, um número errado, uma vírgula errada, não interessa que tenha essa exceção. Eles podem convocar. E aí você é obrigado a comparecer, porque se você não comparecer, o seu benefício vai ser suspenso. Então a coisa está séria. Não brinquem, pessoal. Não fiquem esperando o INSS. Ah, não, isso acontece com os outros, não acontece comigo. Vai acontecer com todo mundo, tá? Prestem bastante atenção. Então, documentação, estão exigindo cada vez mais. Cada vez mais. Então, guarde documentações antigas. Nós já falamos chapa de pulmão, de tórax, radiografias, histórico cirúrgico, ressonâncias magnéticas, tudo detalhado. Eletrocardiograma, eletroencefalograma, receituários médicos, guarde tudo. Tudo. Porque você vai precisar dessa documentação. E não só no INSS. No caso, se você não tiver os seus direitos respeitados, você vai entrar na justiça. E essa documentação também serve para o perito judicial fazer uma avaliação. Tá bom, pessoal? Eu sempre estou avisando aqui, sempre dando um alerta. As coisas estão mudando. E não é para melhor para o segurado. Em vez de fazerem, em pensarem, ah, vamos fazer uma análise mais rápida, porque o segurado tem gente que está precisando do benefício, porque não tem outra fonte de renda, não é por aí. Não, vamos fazer um peito fino, vamos economizar 10 bilhões de reais, mas se não tiver irregularidade, a gente arruma alguma irregularidade, é assim que funciona. Não é assim lá na justiça? Se não tem o que falar de você, ah, inventa alguma coisa. Nós não estamos no país nessa situação? Então é por aí. Vocês imaginem no INSS. Tá bom, meu amigo e minha amiga, que estão chegando aqui pela primeira vez? É brincadeira, né? Se nós chegarmos lá fora, em outros países, e contarmos o que nós passamos aqui, as pessoas não acreditam. É que nós estamos acostumados a levar pancada desde a hora que a gente nasce, né? O brasileiro é assim, já nasce apanhado na bunda, e vai levando pancada até a hora da morte. Mas é isso aí, meu. Nós vamos ter sempre, que é, continuar com a nossa fé em Deus, agradecendo, pedindo força, saúde, para lidar com tudo isso. Você que está chegando a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, tá? De vez em quando eu falo algumas bobagens aqui, viu? Não esquenta não, eu tento aí quebrar um pouco o gelo, tá, minha gente? Mas, aproveite todos os nossos conteúdos, se você gostou aqui, da maneira que a gente fala, e traz, essas notícias, né, atualizadas, dá um like aqui no vídeo, para fortalecer o trabalho, e compartilhe esse vídeo, com família, parente, amigo, conhecido, com alguém que você saiba que está no INSS, que também está precisando dessas informações, indique o canal para essa pessoa, você vai estar ajudando demais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para que você possa, estar sempre recebendo nossos conteúdos, em primeira mão, tá bom? Meu amigo e minha amiga, montes comigo desde o início do canal, que Deus abençoe a vida, a família, a casa de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, abundância, amor, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim, para minha família, eu lhes desejo em dobro, eu deixo um forte abraço, e até os próximos vídeos.